Eu tenho a honra de trazer lá do meu lugar pra cantar comigo Vanderlei Grande Vem, vem representar o nosso Pará Eu que nasci lá na Majamora em Manaus há muito tempo Sou um palo na hora Mas criado Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor você viaja nas ondas da paixão Mas fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carete, venha ser dependente desse rol natural Mas esse seu traficante tem amor pra levantar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Maravilha Vem ao piano Venha, meu amor Vem ao amor, venha, venha, venha Deseja de você, a vida é doce Venha, amor, venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra te abraçar, te beijar Te fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo o tempo Fica com você Um dia sem passar Mais apaixonado estou A lua que vem, traga ela, por favor És minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você, é como sonhar acordado Tudo o tempo E não Nada O mundo é o amor Virou e querido pra ti Fora minha louca É o sonho que vem ao cheiro Venda o pinheiro Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Vamos, então O meu amor O meu amor Virou e querido pra ti Põe na minha boca o mel Para que seguida o céu Depois vem de mocinho Que é embragadá Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Chama-se, senhores O mito A lenda O anderman grande Obrigado 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 por esse momento, bonita Obrigado, parabéns, irmão Parabéns, passeando Obrigado Quando vieram Fiquem com Deus Obrigado a todos Valeu